Hoje previsto 1 hora e 11 minutos até o nosso destino Última informação meteorológica de lá apresentava tempo bom com a temperatura em 15 graus Celsius E aí É, sabemos que vai ser difícil o jogo aqui, a equipe do CSA vem de uma vitória importante, a gente vem preparar, treinamos bem durante a semana e viemos aqui para buscar os três pontos.